E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando, então, esse capítulo 5, paramos, né, na vez passada, no momento em que ele começou a pensar, se fosse ela a traí-lo, né, se fosse ela como ficava. E aí conversávamos um pouquinho sobre essas questões, né, dessas igualdades e às vezes até as pessoas falam assim, ah, responde mesmo, não traiu você, vai igual também. É o mesmo que a gente colocasse assim, ah, fulano caiu na lama? Então, só você se vingar, vai pra lama também, né? Ah, fulano comeu muito, se suicidou, vai, faz também. Gente, essa questão de reagir, isso aí já tá bem fora, né, do próprio estágio da humanidade, não é isso? Que nesses momentos, assim, de reflexões e de vingança, né, porque às vezes a gente fica querendo se vingar, e muitas das vezes nesse processo de vingança, nós nos comprometemos moralmente, que é como se fosse nesse caso aí também, né? Agora, interessante que veja que ele também tá fazendo a sua reflexão, então fica esse convite pra todos nós, quando nós estivermos em erro, e nós pensássemos assim, poxa, e se fosse a pessoa que estivesse do meu lado fazendo isso, né? Exatamente. Como é que eu reagiria? Como é que eu iria gostar? Não? Porque dentro dessa reflexão que ele está fazendo aqui, é uma reflexão muito importante, porque muitas das vezes, quando nós estamos em erro, no caso ele aqui, traindo a esposa, tendo essa vida dupla, nesse momento ele tá pensando, poxa, e se fosse ela que estivesse fazendo? Exatamente. Que olha, trair alguém, pode ser até no primeiro momento pelo impulso, como ele vem falando aqui, né, nesses impulsos da libido, esse impulso sexual, mas depois a culpa se estabelece, se instala, que é muito complicado. Lembra o caso do pai do André Luiz, né, que ele teve lá suas amantes, ninguém nunca soube, ninguém nunca descobriu. Ele passava como corretíssimo chefe de família, né? Exatamente, inclusive respeitado entre os amigos, mas quando ele desencarna, como ele passou uma vida inteira com a mente viciada na mentira, numa vida dupla, quando ele desencarna, ele não consegue enxergar a realidade espiritual. Exatamente. Então, quando se mente, quando se vive uma vida dupla, o que que acontece? Você vai viciando a sua mente numa mentira, né? Exatamente. E quando a gente precisa da ajuda dos amigos espirituais, que é uma verdade, nós estamos tão acostumados com a mentira, que a gente nem... Que a gente não acredita, a gente não acredita, né? Exatamente. Será que alguém pode me amar? Será que alguém pode chegar, né? Exatamente. Então, isso é muito sério, né? E aí ele vai, né? Quando ele pensa essa traição, aí está lá a André Luiz continuando. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam-lhe o espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência, posse daquela a quem confiar o seu nome. Meus amigos, nessas expressões do feminicídio, a gente observa bem isso, né? Eu não sei, quer dizer, eu não sei. É bem falado, né? Quando aqueles companheiros vão e agridem as companheiras porque não aceitaram voltar, com certeza, por amor, não é. E até vamos ver quais foram as causas que levaram essas companheiras a abandonar os seus parceiros. A gente sabe, né? A gente pode afirmar, com certeza, que a traição, ela entra no top do desinteresse. Alguma coisa começou a acontecer que não deu mais, né? E aí a pessoa não aceita, quer dizer, é assim, eu posso fazer, mas o outro não. Aquela história, faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Olha que coisa séria é essa, né? Então, na verdade, é uma injustiça. E aí continua André Luiz. Imaginava-se, inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilamente, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumir a existência alcoolisada entre os desposos endierados de parentes ricos, que lhe tiraram o sonho do lar, quando menina repetir-lhe frequentemente. Né, Mésio? Mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Olha só, gente. Agora, vamos pensar no perfil do amigo que falou isso, né? A mulher como chinelo, né? Não presta mais, você pega outra. Esse companheiro se consumiu entre parentes ricos, mas no alcoolismo. E aí vamos começar a pensar e a meditar bem, sem julgar, mas analisarmos. Gente, alguém que acaba a vida no alcoolismo, né? Tem condições de me aconselhar uma direção na vida para uma vida sadia, para uma vida feliz? Fica um pouco difícil, porque aquela pessoa mesmo, ela foi consumida por uma experiência nefasta, né? Como é que essa pessoa pode me dar um conselho saudável? Então, é para a gente começar, porque a vida de um homem, né? É a sua própria história, gente. Agora, aquelas pessoas que a gente percebe que mesmo sofridas, né? Muitas vezes, assim, o corpo está bem maltratado. Mas conseguiram chegar a um ponto da reencarnação com honradez, né? Com dignidade, com consideração, com alegria de viver. Porque essas almas, elas têm uma condição moral de me aconselhar, né? É como se elas falassem com a própria vida. Olha, Deusa, olha, Berenice, mesmo lutando, mesmo com dificuldade, mesmo com incompreensões, vale a pena seguir a moral, seguir o bem proceder, seguir o evangelho de Jesus. Vale a pena viver assim. Então, o André continua, compreensível que regando a raiz do caráter, com as águas turvas de semelhante filosofia, e atingisse o gerro de neve, o marco dos 60 anos, com os sentimentos deteriorados, no tocante ao respeito que o homem deve a si mesmo. E aí é muito bonito, muito, é sério isso, né? Na verdade, quando eu agrido o outro, eu não estou desrespeitando só o outro, eu estou me desrespeitando. Porque filho de Deus não nasceu para agressão. O animal, ele é agrido para se defender, mas o filho de Deus, ele é um ser espiritual, né? E ele tem outros recursos para a sua própria defesa, que é dado através da inteligência, os instrumentos da inteligência, né? E aí a traição é um ato agressivo que o homem faz. Mas antes de atingir o outro, ele está atingindo a si mesmo. E aí continua, André. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprender os cuidados da preservação individual, readquirir o gosto de vestiço com distinção, selecionando figurinos e alfaiates, refinar a sensibilidade masculina, afeiçoar seus programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograr a despojar-se da gordura oscilante. Disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Ah, então quer dizer, então, que fazer atividade física depois dos 60 anos está bem? Está bem, sim. Está bem, sim. Mas eu tenho que saber para que eu faço. Eu não vou fazer atividade física para ter o corpito de 20 anos. Eu vou fazer uma atividade física compatível, né? Com a minha performance, com o meu perfil para quê? Para ter saúde, para ter bem-estar, para ter um bom sono, para ter disposição. É para isso que eu vou buscar atividade física, né? Ah, mas eu não posso atualizar o noticiário e posso até saber o que está acontecendo, né? Com a juventude, tudo isso. Mas daí, a me comportar como um jovenzinho vai uma diferença muito grande, né? E aí ele colocava aqui. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam de prata a cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivo de leveza e elegância sempre novos. É o que a frase de André Luiz está muito bem escrita ali. Ele ficou aperaltado. Ficou aperaltado, né? Pagar habilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e embelezara-se vaidoso lembrando o antigo edifício sob nova decoração. Evidentemente não, raciocinava o apreensivo. Não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a decidir acentuar disposições ao prazer. Recusaria de forma enérgica toda a medida interessada ao suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia, o problema. Providência medicamentosa apenas a que lhe darejasse o espírito rejuvenescendo-lhe as forças. Então, observa só, meus amigos. Naquele momento, né? Como já foi visto e André Luiz observou, ele estava doente. Tinha os desmaios, mas os maus-estares que evidenciavam a doença. Ele deveria fazer o quê? Procurar os médicos para tratar da doença. Mas com medo da prescrição, que não seria só tomar um remédio, mas com certeza seria recomendado algum repouso, alguma situação assim, ele não procura o médico. Mas ele procura o quê? Aqueles profissionais que vão, assim, estimular nele o gosto da vaidade. E aí a gente nem sabe, né? Que estimulante, que suplementos, né? Que é uma coisa que está bem na moda, né? A criatura tomaria para quê? Para dar a aparência que está bem. A aparência que está bem. Que trabalha o quê? A superficialidade, né? Então ele usaria recursos para ter uma aparência jovem de homem que estava pronto a manter o romance como a jovenzinha e ir embora por dentro, gente. A situação fosse difícil. É o que Jesus fala dos sepulcros caiados, não é isso? É o que André Luiz fala aqui de um edifício velho com uma decoração nova, né? E aí muitas vezes você coloca a decoração nova, mas não vê a parte elétrica e hidráulica que está toda corruída. E aí mais tarde você terá o quê? Grandes sustos, né? Grandes prejuízos. E ele coloca aqui. Aí o irmão Félix, né? Que é esse guia maravilhoso, ele fala, explica lá para André e para Neves. Nemésio demonstra enorme esgotamento. A vista dos hábitos temolidores é que se rendeu. Então aqui não é por causa da idade, não. É a forma de vida que levou ao esgotamento. Amigos, a pessoa que vive só é noitadas. Anda para lá e para cá sem ter objetivo nenhum. É noitadas, são comidas, bebidas. O tempo é gasto assim. É claro que vai se desgastar e não pode ficar bem. não pode estar bem. Porque a vida, ela vai impondo disciplinas, não é? E a própria idade, ela vai trazendo atividades que se forem seguidas com correção, com equilíbrio, vai estar muito bem. Eu não estou falando aqui daqueles profissionais, muitas vezes da saúde e tudo, que tem que virar noite mesmo nos plantões, tudo isso, né? Que isso também gera um desgaste. um desgaste grande, né? Daquelas pessoas, às vezes voluntárias, que vão estar junto a doentes, né? Tudo isso. Gera um desgaste sim. Mas isso são situações necessárias. Aqui, André Luiz está falando da situação abusiva. Ninguém tem que ficar numa boate o tempo todo, né? Ninguém tem que estar procurando atividades que não são compatíveis mais com as suas forças só para que o outro observe que ele está bem. O que tem que fazer é isso? Não há dentro da lei. Então, quando eu faço isso, eu estou promovendo um desgaste voluntário ao meu corpo físico. e eu vou ter que dar conta disso, não é, Beri? Muitas vezes, o suicídio indireto é isso aí, né? Exatamente. É você não cuidar do seu fluido, você não cuidar da sua energia. E hoje, às vezes, eu fico, assim, meio deprimente, às vezes, as cenas, né? Quando você, eu tenho uma amiga minha que ela mora perto de um local onde tem várias boates aqui na Barra. e, às vezes, a gente passa lá, é tão deprimente, tantos jovens, mas, assim, já estão alterados para entrar na boate, né? Exatamente. Já você percebe ali que muitos já se encontram em determinados bares para beber, para poder... É o ponte para isso, né? É. E é interessante, Berê, como é que as mulheres, né? A pesquisa mesmo, não estou falando levianamente, não, como as mulheres estão se entregando ao alcoolismo, né? Então, isso é uma forma como ele fala aqui, é hábito demolidor a que a gente se rende, né? É demolidor de quê? Porque vai... O organismo, ele não está pronto para essa grande agressão, né? Exatamente. E o dinamésio não estava e o nosso também não está. Exatamente. E, às vezes, é em busca de uma tal liberdade, Isso, exato. Quando nós queremos uma liberdade e nós não temos a maturidade psicológica, emocional e, principalmente, a maturidade moral, muitas vezes nós vamos aí pelo suicídio indireto. Isso. A liberdade vira prisão, né? Exatamente. E ele coloca, ó, a inquietação emotiva descontrola-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solapam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou o agoniado vinco mental, entremostrando a ver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciado. E se piorasse? Pensou de se parar consigo. A vigura de Marina repontou-lhe da alma. Nemésio divagou o cismarento. Concordaria, sim, em recuperar a saúde, mas somente depois. Depois que retivessem a jovem no lar, entregue a ele em definitivo pelos laços do matrimônio. Enquanto não a recolhesse nos braços, sob regime de compromisso legal, não aceitaria a proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviar-lhe da rota de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices, que na posição de homem namorado acreditava dever-lhe. Pois é, né? E a gente vê, isso é lá um estado de tranquilidade. Exato, né? Então, ele já está entrando no relacionamento já com medo de perder. E hoje, quantos relacionamentos, né, com essa defasagem de idade muito grande estão acontecendo dos dois lados. E muitas pessoas falam, ah, mas é porque eu não estou preocupada se vai dar certo ou não, porque eu quero só curtir o momento. Exato. E muitas vezes em nome de curtir o momento, nós vamos nos entregando aos momentos e vamos esquecendo qual é a finalidade da encarnação. É o plano da aparência, não é? É o plano da aparência. Certa feita, alguém virou, falou assim, ah, pois é, mas não dá para ficar sozinho e tudo isso. Então a pessoa pode até procurar. Mas assim, a nossa completude não é só no relacionamento sexual, né? Como os amigos valem. Eu passei uma determinada situação assim um pouquinho estressante, naquele momento, né? Era um momento difícil, mas eu sabia que naquela hora tinha uma amiga de plantão, porque a gente vai conhecendo os hábitos das pessoas, né? E aí eu lembro que eu só liguei e falei para a senha fulana, assim, não, eu posso te ouvir. E eu contei resumidamente a situação. E ela me retornou com uma forma de prece, com carinho e tudo. Olha, gente, aquilo ali, foi algo que me deu um alívio, sabe? Para continuar a viver aquele dia que seria um dia cheio. Então, observa só, gente, não é só no relacionamento conjugal que você vai ter completude. A gente tem amigos, mas muitas vezes a gente fica tão egoísta que a gente não cultiva amizades, né? E aí você tem que viver procurando parceiro ou parceira para aquela criatura ser o depositório de tudo, porque ele quer isso. É isso aí. Ele quer casar, aprender e a partir daí, pronto, agora eu estou garantido. Então, tem um filme que se chama Alguém Tem Que Ceder. É um filme, é uma comédia, mas olha, é bem esse caso e, embora seja uma comédia, nós podemos aprender muito quando nós temos essa ânsia de viver uma eterna juventude fora de uma idade, né? e com esses padrões alterados, que é a história do ator é aquele Jack Nicholson. Ele é um homem muito, muito rico da parte de moda, ligado à moda e todas as namoradas dele são muito jovenzinhas. Ele está namorando uma menina tipo de vinte e poucos anos, ele já tem uns sessenta e tão, setenta mais ou menos e ele está com essa garota e acaba que eles estão em uma determinada cidade onde a mãe dela tem uma casa de praia e eles vão até a casa da mãe dela, né? E aí, o que acontece? A mãe fica chocada porque ele é a idade da mãe, né? Namorando ali com aquela menina e tal, que é uma comédia e aí ele infarta, né? E quando ele infarta, aí a jovenzinha falou que não, que ela tinha uma balada para ir, né? E que ela não ia poder ficar com ele. Então, naquele momento, a máscara dele cai, acaba que a mãe fica ali, cuidando dele e tal e os dois acabam juntos. Mas é uma comédia, mas que é muito importante a gente assistir porque às vezes a gente fica completamente como o Nemesio aqui. A nossa vida vira uma comédia, não é isso? É, e a gente fica iludidos, entendeu? Com papéis que não existem mais. Exatamente. Que aquilo ali já passou, que aquilo ali já acabou. E muitas das vezes a gente vê, assim, pessoas se tornando até dentro de um ridículo. do vestuário, dentro do ridículo. Se expõe, né? Exatamente. De uma exposição que aquilo ali não vai impedir das coisas acontecerem. Não, não vai. E ele continua dizendo, né? O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término da longa operação socorrista, Neves, taciturno, não encobriu o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe a cabeça, plasmando o pensamento de censura, que não obstante respeitosa, nos alcançava em cheio por chuva de vibrações negativas. Olha só. O irmão Félix dá a orientação, explica tudo isso. Mas o Félix naquele momento, ele está na posição apaixonada do pai que vê a filha atraída. Então, olha como é a nossa posição, Berenice, ao ouvir uma informação. Eu posso estar na reunião espírita. E ali, naquele dia, eu tive uma briga séria com você, tudo isso, e fui para a casa espírita. Aí, a palestra sobre o perdão, sobre o valor da amizade, está falando aquilo. E aí, eu estou ouvindo a palestra, mas estou com você na minha cabeça, mas ela fez isso, mas pode deixar que eu vou responder isso, aquilo, aquilo outro. Então, a gente, tem o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do cristianismo, no vídeo Estruir a Lei, vem falando o seguinte, que era necessário esvaziar a taça do paganismo. E essa imagem, que eu acho belíssima, é para a gente, assim, para eu receber uma coisa boa, eu vou ter que, pelo menos, diminuir um pouquinho o nível da maldade. Porque, se eu continuar vibrando naquela questão, pode vir a maior luz. Olha que irmão Félix aqui, além da competência técnica, é um espírito iluminado. Para André Luiz, adianta, mas para Neves, não adianta mesmo, ele está lá naquela posição dele, não é, Berê? É isso aí. E aí ele diz, talvez por isso, o benfeitor sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto. Solicitação muda que Nemés atendeu de pronto, já que se munira das escolas do amigo espiritual, espontaneamente lhe oferecia. Os três a sós, retomamos a conversação. Olha a conversação. E aí é muito interessante isso, que olha só, Félix, pede a Nemés para sair do ambiente, por quê? Porque a vibração do Neves está complicada, né? e às vezes, Berenice, é necessário sair de certos ambientes para ficar bem? É, principalmente nós que estamos infectando o ambiente, a gente tem que pensar muito nisso, que muitas das vezes somos nós que estamos ali colocando mais lenha na fogueira, com aqueles pensamentos. E se nós ficarmos atentos nos ambientes que nós estamos, atentos às pessoas, nós podemos ajudar, nós podemos nos proteger, nós podemos nos blindar, nós podemos ajudar, não só a questão dos encarnados, mas a questão dos desencarnados. A gente precisa ficar muito atento sobre todas essas coisas, né? Porque veja que o Neves, embora ele seja um espírito, esteja desencarnado, E é um trabalhador, né? Exatamente, ele não é um espírito qualquer, ele trabalha na colônia espiritual, e mesmo assim ele está com uma visão 100% materialista. A filha ainda é filha dele, a casa ainda é a casa dele, ou seja, é como uma vez eu li uma frase que o Monteiro Lombato falou, que de viver para a morte, né? De encarnado para desencarnado, só muda de estado sólido para o gasoso. Muito bom, né? Então, embora ele seja um espírito, trabalhador, trabalha na colônia nosso lar, sabe tudo sobre as questões, mas ele ainda está tendo uma visão materialista. Então, a gente está percebendo que o que faz a gente sofrer mesmo? É o materialismo, é o materialismo, Que a gente possa pensar nisso no dia de hoje. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.